Sou guardado por um anjo Um anjo que me guarda com amor Um anjo poderoso muito forte Me guarda seja no lugar que for Você conhece isso? Um anjo poderoso Guardando ninguém pode destruir Um exército, Andrei! Um exército, Andrei! Como seu general me guarda assim Todo meu amor Se quiseres ser guardado É só a Jesus Cristo aceitar Terás a guarda fiel de um anjo Também teu nome no céu estará Anjos, anjos poderosos Guardando ninguém pode destruir Um exército, Andrei! Um exército, Andrei! Um exército, Andrei! Deus vai dar se você o aceitar Logo vai mandar um anjo foze Do teu lado sempre estará Anjo, 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 herói Guardando ninguém pode destruir Um exército de anjos O seu general me guarda-se O seu general me guarda-se O seu general me guarda-se Me guarda-se Me guarda-se Oh, oh yeah Obrigado, dude